Música Oi pessoal do canal Tão achando que eu tô com essa roupa Assim pra ir pro spa Mas não é Olha só como que eu tô chique Gente Eu tô chique Incomfortável Estou chique e confortável Do Lucas Filho Falar com vocês Pra ir lá visitar o canal do Lucas Filho Que tá saindo o vídeo direto Hoje Ele vai ser o meu ajudante Sabe por que pessoal? Eu tô sempre aqui no canal E sempre tô lendo comentários De vocês Tô sempre interagindo E tal Então se eu não me engano A Flávia comentou no meu canal Uma ideia de vídeo Incrível que é Experimentar os looks Antes da gravidez Olha o tamanho dessa barriga Né? Porque eu já tô de oito meses Tá bem grande E eu vou experimentar Os looks antes Mas eu vou ter um belo avaliador O avaliador das minhas roupas Vai ser Lucas Filho Você vai avaliar direito, né? Ah, então tá pessoal Porque eu tô linda Maravilhosa e magra E continuo magra, né? É Igual eu era antes Então eu acho que todas as roupas Que eu separei aqui Vai servir em mim Então eu vou colocar o look E vou colocar o comparativo Com uma foto pra vocês Tá bom? Vou mostrar aqui Algumas roupas Que eu separei, ó Tá aqui em cima da cama Eu separei algumas E o Lucas Filho Lucas Filho Escolhe aí o look Pra gente começar Qual que você vai querer? Aquele último ali Esse daqui? O roxinho? Aham Não é, é o outro Tá Então bora pessoal Que eu vou experimentar o look E que eu vou experimentar o look Que o Lucas Filho escolheu Pessoal Esse conjunto Que eu super usava Tá assim Um pouco apertado Pra falar a verdade Olha só pessoal Esse conjunto Eu vou colocar aqui Uma foto Pra vocês verem Como que ele ficava antes E agora Ele está assim Vamos ver agora então pessoal A avaliação do Lucas Filho Vamos ouvir Qual o look que você dá pra esse look? 6 de 10 6 de 10 Tem com você É pessoal Acho que não tem como né Vamos agora pro próximo look Qual o look que você vai escolher? Esse daqui definitivamente não vai acontecer Mas eu quero Olha Ele escolheu esse look aqui pessoal Eu vou lá E já volto E na passarela O segundo look da gestante Mamãe e Luan estão usando o cropped E um shot Vou colocar aqui pra vocês Como essa roupa ficava antes Muito linda né gente Será que vai voltar? Será que eu vou conseguir Voltar a usar ela? Lucas Filho Agora vamos pra avaliação Do Lucas Filho Lucas Filho O que é que você achou? Tá aparecendo Tá aparecendo A Cinderela Grávida Sem frio E 4 de 10 A Cinderela Grávida Já que não Fui frio Uau pessoal O que é que vocês acharam? Tia Lulu tá aparecendo A Cinderela Grávida Meninas Comenta aí Tá Que esse barrigão É Cinderela Ou não Agora O Lucas Filho vai escolher Mais um look Qual que você vai escolher Lucas Filho Esse O look verde Vamos ver como que ele vai ficar em mim O look verde E ó O que? Nosso cachorro verde O look Loco Ih Agora fica Um estilo Próximo estilo De roupa Que eu usava Antes da gravidez E agora Vamos ver como que vai ficar Ó Deixa muito like aí pessoal Se vocês estão gostando Desse vídeo Né Lucas Filho Sim Compartilha Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Pra ajudar a gente A chegar a 100 milhões 100 mil inscritos 100 milhões Vai demorar 100 mil pessoal Vou experimentar o próximo look Foi Pessoal Voltei com esse look Tá um pouco apertado Vocês podem ver aqui Qualquer coisa aqui ó Ui Cai aqui né Os peitos E Ó O short Só fechou o primeiro botão Esses outros aqui ó Não chega nem perto De fechar Pessoal Será que essas roupas Vão se vir Depois que o Luan Sair da barriga Ui Cruzes 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 Agora Vamos ouvir a opinião Do meu gato O meu lindo E maravilhoso Avaliador de looks O que Lucas Filho O que é que você achou? O que que é um pontinho Verde dentro de casa? A mamagem Olha pessoal Eu tô basicamente Um pontão verde Então né Vou pensar a nota A nota vai ser uns Sete de dez Sete de dez Mas não dá pra eu Sair com essa roupa Né pessoal Vamos combinar Acho que não Que não dá Agora Lucas Filho Escolhe o próximo Vamos olhar Com muita atenção Galerinha Temos esse Com a calçadinha Isso tem que ser Com a prática Pra faculdade Com a minha Então pessoal Essa roupa aqui Que eu ia pra faculdade Vou lá experimentar E já volto Luz na passarela Que lá vem ela Olha gente A tia Lulu Chegando na faculdade Luz Luz na passarela Que lá vem ela Pessoal Esse daqui É um dos looks Que eu ia pra faculdade E sinceramente Esse daqui A calça tá apertada E a blusa Não couro Vou mostrar uma foto De como ela ficava antes E Presta atenção Agora Lucas Filho Vai avaliar Meu look O que você achou? Nenhum serve Pra falar a verdade Tipo assim Gravidez Seu rosto Não tá aparecendo Na câmera Eu acho que Gente Tá aparecendo Acho que é um Quatro de dez Esse daqui Então foi o pior Que você achou Acho que é uns Três de dez Na verdade Então foi o pior look E agora Só restou Este look aqui Esse short jeans Que é a blusinha De coração E o Short Isso Então vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Esse look Olha pessoal Esse look Maravilhoso Barriga de fora Vou mostrar pra vocês Como ele ficava Minha barriga Assim Tô tipo assim Tô igual na foto Né? Aqui pessoal Tão vendo? Essa foto Tá igual Sou eu Com esse mesmo look Lucas filho O último look Qual foi a avaliação? Acho que vai ser uns A mesma coisa Três de dez Três? Nossa senhora Pessoal Esses foram Os looks Vem cá meu avaliador Comigo Você terminou o vídeo E agradeceu O pessoal Esses foram Os looks Que o meu gato O avaliador Avaliou Lucas filho Você gostou De nenhum Né? Pra falar da idade Eu gosto De ter uns Que foi acima De cinco Então tá bom Ah é verdade O primeiro Acho que foi oito Né? Sete Eu acho Então pessoal Eu e meu gato Hoje ó Avaliando Os looks Antes de Antes de grávida E agora grávida Como que eles ficaram Se vocês gostaram Desse vídeo Curtiram esse conteúdo Ó Deixa aí ó Muito like Compartilha Entendeu? Com os amigos Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Daqui um dia O Luan Tá aqui com a gente Né filho? Sim Então pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Juh Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto